Amigos pra sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos pra sempre. 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 embora, Pedro disse, mestre, é tão bom estarmos aqui na montanha, podemos levantar três tendas, uma para ti, uma outra para Moisés e uma outra para Elias, ele não sabia o que dizia, diz a palavra de Deus, enquanto ainda assim falava, veio uma nuvem e encobriu-os, como se fosse uma sombra, e os discípulos, vendo-os desaparecer na nuvem, tiveram um grande pavor, então da nuvem saiu uma voz, este é o meu filho muito amado, ouviu, este é meu filho muito amado, enquanto ainda ressoava esta voz, achou-se Jesus sozinho, diz o texto bíblico, e os discípulos calaram-se, e a ninguém disseram, naqueles dias, coisa alguma do que tinham visto, este texto está no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículos 28 a 36, Minha gente, celebrar a transfiguração do Senhor, alguns detalhes importantes, veja que essa revelação do mistério de Cristo, se dá no topo da montanha, toda vez que aparece uma montanha na Bíblia, significa lugar privilegiado, onde Deus se revela, por isso que os mandamentos são dados a Moisés, lá no alto da montanha, subir a montanha, exige sacrifício, não exige? Esforço, mas ao chegar na montanha, lá no cume da montanha, no ponto mais alto dessa montanha, é o lugar onde Deus fala, é o lugar onde Deus se revela, e Deus se revelou, fazendo uma ligação do texto, com o Antigo Testamento, Elias, Abraão, Moisés, ou seja, a fé que nós levamos adiante, não é a fé que começa num dado momento, da história, dois mil anos atrás, mas Jesus vem aperfeiçoar, uma história de fé, que já estava no meio de nós, e é por isso que Jesus levou a plenitude, a realização mais plena, mais perfeita, aquilo que já era o ensinamento anterior, por isso que nós, católicos, cremos que a vinda de Jesus, vem levar tudo à plenitude, ao seu ponto máximo, só que Jesus sabia que ele iria morrer, sabia que ele iria passar pela cruz, e lá no topo, lá na montanha, ele se revela aos discípulos, que dormiam, diz o texto, de repente acordaram, viram aquela imagem toda linda, e disseram, Senhor, vamos ficar aqui mesmo na montanha, mas o mais bonito disso tudo, é que o Deus no qual nós acreditamos, próprio Jesus, ele se revela, mostra a sua glória, mas diz para os discípulos, não é aqui que nós vamos fazer as tendas, não, tem que descer a montanha, e enfrentar o dia a dia, tem muita coisa para fazermos lá embaixo, em alguns momentos da sua vida, você vai ter a certeza, de que a sua fé está plena, sabe, você vai tocar, a face, de Jesus, você vai senti-lo presente, na sua vida, mas, aí você diz, nossa, como eu queria que esse momento perpetuasse, ficasse para sempre, é só aqueles, segundos que você precisa, para reencontrar forças, e aí então, meu filho, desce da montanha, enfrenta a realidade, com essa experiência linda, que você viveu lá, no cume da montanha, no ponto mais alto, eu estou falando agora, para você que está me acompanhando, sabe, que eu estou usando, toda uma linguagem bíblica, para te dizer o seguinte, Deus é tão lindo, que nos dá, em alguns momentos da vida, aquela clareza necessária, para dar um passo a mais, ou alguns passos a mais, mas não é todo dia, que nós vamos viver, dessa forma, haverá escuridão, e a escuridão, vai fazer parte da minha vida, e da sua, haverá aquele momento, de dor, de sofrimento, de cruz, haverá aquele momento, em que você vai dizer, Senhor, se eu não tivesse sentido, a sua presença, de uma forma, tão intensa, eu não teria forças hoje, assim é a nossa vida, Jesus não promete, que o tabor, esse lugar mais perfeito, será cotidiano, ele não prometeu, absolutamente nada, nessa direção, ele simplesmente disse, muito bem, vocês viram a glória, mas, é só um pouquinho, agora, que vocês já sabem, o que vocês vão encontrar, lá na frente, pode voltar para a realidade, desce para o dia a dia, enfrenta as grandes batalhas, confia, olha para frente, vai, se levanta, quando você se encontra, aqui, no Conta Comigo, é aquele momento, de sentirmos, a glória de Deus, a bondade de Deus, sentirmos, o carinho de Deus, chegando aos nossos corações, sentindo a força, dessa montanha, onde a gente ouve, Deus falar, mas aí, nasce o dia, com os seus desafios, suas lutas, e aí, eu e você, vamos enfrentar, essas lutas, essas batalhas, mas a gente sabe, que na madrugada, novamente, assim como Jesus, reuniu os discípulos, apóstolos, ele reúne, vem, Dalcides, vem cá, Lucimari, vem cá, Marcos Vinícius, vem cá, você, como é seu nome, isso, vem cá, e juntos, fazemos a experiência, Rede Vida de Televisão, é esse ponto, onde nós nos encontramos, olhamos, para a glória de Deus, e sentimos, a presença, dele, dizendo para mim, e para você, mais um dia filho, mais um dia filha, coragem, retoma a tua vida, recomeça, vai em frente filho, não tenha medo, não tenha medo, da escuridão, não tenha medo, dos desafios, de quem vai tentar, prejudicar você, não tenha medo, da cruz, não tenha medo, de nada, eu mostrei a minha glória, mas não é para a gente, ficar se deliciando, e como se aqui, fosse o nosso lugar, nosso lugar é lá, é na missão, do dia a dia, é no enfrentar, as batalhas do dia a dia, depois a gente volta, para cá, e aqui a gente se encontra, para se restabelecer, para se sentir novo, novamente, é isso que eu quero, que você, nessa madrugada, sinta, o encontro, entre o seu coração, desejoso, sedento, precisando, dessa fonte de vida, que é o próprio Deus, e dizendo para você, coragem meu filho, coragem minha filha, hoje é o dia do encontro, hoje é o dia da montanha, hoje é o dia de subir, hoje é o dia de escalar, hoje é o dia de chegar lá, e dizer, Senhor, cuida um pouco do meu coração, derrama o bálsamo, e me dá coragem, para que eu possa, ao longo desta terça-feira, encontrar-me com a sua graça, a sua glória, mas levar essa experiência linda, a todos aqueles que estão precisando, que eu seja sinal, da sua graça, e da sua benção, assim seja. Ele vai cumprir, eu sei, Ele vai cumprir, eu sei, creio nas promessas, do meu Deus, Ele é fiel, eu sei, Ele é fiel, eu sei, quando vem a noite, dá vontade de chorar, a tristeza... Quantas e quantas pessoas, dão testemunho aqui na Rede Vida, e dizem assim, olha, as minhas madrugadas eram tristes, mas vocês têm trazido, tanta coisa bonita, nessas madrugadas, vocês estão, fazendo com que eu volte à vida, aquela depressão, que me deixava na cama, não, não, eu voltei a sorrir, você que me acompanha aqui, todas as madrugadas, sabem que eu não estou inventando, absolutamente nada, mas que essa é a nossa realidade, a cada madrugada, é mais gente chegando, sabe que nessa madrugada, tem gente nos conhecendo, pela primeira vez, tem gente agora, sintonizando a Rede Vida, parando um pouquinho, mas o que é que Ele está falando? Do que se trata? Tem gente se aproximando agora, do coração de Deus, tem gente agora, sentindo a graça de Deus, e é uma multidão, que se une a nós, nessas madrugadas, e eu quero agradecer, porque isso só é possível, porque você estende as mãos, e você diz assim, podem contar comigo, eu vou ser um benfeitor da Rede Vida, você está nos ajudando a evangelizar, eu quero dizer para você, nessa madrugada, eu não quero, sim, que você venha, se por acaso, você tem no coração, qualquer desconfiança, eu olho para você, e digo com toda a sinceridade do meu coração, tudo o que a gente faz aqui na Rede Vida, é por um grande amor, amor a palavra de Deus, amor a você, amor a essa causa do reino de Deus, que está entre nós, e que nós queremos levar cada vez mais, o amor a esperança, as famílias, tem gente que está me acompanhando agora, e que está sentindo essa vida nova, tem gente que está me acompanhando agora, e está sentindo no coração, eu já ouvi o Dalsides falando sobre isso, ser benfeitor, chegou hoje o seu momento, eu sei que chegaram agora, acho que umas 12 pessoas, não é isso? 25 pessoas, eu não pedi nada até agora, chegaram 25 pessoas, meus anjos, muito obrigado, porque graças a vocês, nós conseguimos manter esse programa no ar, graças a vocês, nós conseguimos levar adiante esse projeto, juntos pela vida, se você estender a sua mão, se você me ajudar a levar esse programa, eu não quero um real para mim, eu não tenho nada, nenhuma participação, absolutamente nada, eu venho aqui nas madrugadas, de braços abertos, e dizendo para você, muito obrigado pela sua fidelidade, muito obrigado pela sua generosidade, tudo que eu quero, é que as nossas madrugadas, sejam madrugadas de evangelização, ao vivo, são 16 minutos de um novo dia, que está só começando, mas eu quero que agora, você não se sinta sozinho, sozinha, mas que você tenha a nossa companhia, mas gente, isso é de um investimento gigantesco, tanto assim, que agora tem um satélite, trabalhando para nós, nós alugamos esse satélite, ao longo dessas duas horas de programa, e depois nós alugamos esse satélite, mais duas horas, ou seja, esse programa se repete, das três às cinco horas da manhã, nós queremos ser companhia para você, ao longo de toda a madrugada, porque eu sei que você, se não tiver a rede de vida, se não tiver esse programa, vai se sentir mais triste, mais sozinho, mais sozinha, e eu quero que você se sinta em paz, que você reencontre forças, eu quero que você sinta o carinho de Nossa Senhora, eu quero que a sua fé seja fortalecida, para isso, eu preciso da sua ajuda, então essas 25 pessoas, que vieram em nosso socorro, estendendo as mãos, e dizendo assim, ó, contem comigo, contem comigo, eu quero agradecer, muito obrigado, me parece que agora tem até mais, são 33 pessoas, que vêm até nós, de mãos estendidas, dizendo assim, ó, podem contar, minha mão está aqui, eu quero ajudar vocês, 0 operadora 11, 42 00 80 80, agora, é claro, se você ligar agora, se tornar bem feitor da rede de vida, eu quero que você tenha duas chances, de ganhar esse terço lindo, que eu tenho aqui em mãos, está vendo esse terço lindo aqui, minha gente, é uma verdadeira joia, eu sei que, é um terço valiosíssimo, tanto assim, que ele é todo de cristal, todo folhado a ouro, duas alianças, e aqui uma cruz toda cravejada, eu gostaria que você soubesse, que esse terço aqui, ó, é que agora é meu, eu vou rezar com ele o tempo todo, mas daqui a pouco, ele não será mais meu, ele vai ser de alguém, que está ligando agora, se tornando bem feitor da rede de vida, e vai ganhar de presente, eu vou ter alguns nomes aqui, eu vou escolher esses nomes, um nome, e eu quero que, esse nome, seja a pessoa, que vai receber hoje, de forma especial, esse terço lindo aqui, ó, você quer esse terço para você? é o terço mais lindo que eu conheço, mas eu quero dar de presente, para alguém que estiver assim, precisando muito, olha o brilho dessas pedras, minha gente, olha a beleza desse terço, eu quero que seja o terço, para você guardar, para toda a sua vida, quer? Liga agora, 0 operadora 11, 42 00 80 80, muito obrigado, essas 33 pessoas que vieram, são 38 pessoas, muito obrigado, pega o telefone agora, e liga, de todas as partes do nosso país, para você participar junto com a gente, para você dizer assim, podem contar comigo, eu vou ajudar vocês, a levarem a palavra de Deus, a muitos corações, só que eu não quero, que você venha, se por acaso, você tem vergonha, tem vergonha da nossa fé, nós aqui na Rede Vida, não temos vergonha da nossa fé, nós sabemos porque, é que nós falamos, nós temos ó, a nossa fé, aqui ó, traduzida também em oração, o terço é importante para nós, ah, mas eu gosto da destruição das famílias, sabe, eu gosto daquelas coisas assim, um traindo o outro, eu fico assistindo essas coisas, ótimo, então faz o seguinte ó, vai assistir isso em outro canal, aqui pela Rede Vida, são aquelas pessoas que acreditam, que pela oração, nós podemos salvar as nossas famílias, que pela oração, nós podemos transformar a nossa casa, que nós não temos vergonha, nem receio de dizer, nós somos católicos, e nós temos aqui ó, amor a Nossa Senhora, por isso que nós pegamos o terço em mãos, e rezamos, então se você, pensa dessa forma, 0 operadora 11, 42 00 80 80, tem uma equipe linda agora ó, eles estão trabalhando agora, estão atendendo, de tal forma que se você ligar agora, você vai falar, com essas pessoas de coração lindo ó, que estão agora trabalhando, estão agora, botando todos os nomes, fazendo os cadastros, estão já, separando os nomes, para que daqui a pouco, você tenha a possibilidade, de ganhar esse terço de presente, 0 operadora 11, 42 00, 80 80, se eu não estou enganado, nós já estamos em 69 pessoas, é o Brasil inteiro entrando em contato, e ficou vermelho, e quando fica vermelho, é sinal de que? Todos os estados brasileiros, estão vindo ó, de braços abertos, e todos estão dizendo assim, nós queremos ajudar, esse trabalho lindo de evangelização, só que não é só isso, que você diz assim, então se tem um terço de presente, tem, mas se você se tornar, bem feitor da rede vida, ainda dá tempo, de você participar, no dia 31 desse mês, de um grande sorteio, vai ser o sorteio, de duas viagens, duas viagens, duas viagens, que vão te fazer, assim, sentir no coração, acho que a mais linda experiência, que você já teve, você já imaginou, você indo para Assis, lugar onde viveu Francisco, você vai para Cássia, onde viveu Santa Rita de Cássia, você vai para Lanciano, onde se tem o milagre eucarístico, você vai conhecer o lugar, onde viveu Padre Pio, onde viveu Santo Antônio de Pádua, você vai conhecer o Vaticano, você vai ver Papa Francisco, tudo isso de graça, por quê? Porque vai ser um presente aqui, do nosso projeto Juntos Pela Vida, e depois, você vai para Fátima, em Portugal, e ali você vai rezar, diante da imagem de Nossa Senhora, e em Lourdes, você vai na França, em Lourdes, conhecer o lugar, onde Nossa Senhora apareceu, naquela gruta, a Bernadette, minha gente, são duas viagens, duas passagens, com tudo pago, tudo pago, você não tem que se preocupar com nada, dia 31 de agosto, mas é a sua última oportunidade, você tem que ser muito rápido, por quê? Porque eu quero o seu nome, participando no dia 31 de agosto, 0 operadora 11, 4200 8080, se você entrar em contato com a gente agora, você se torna bem feitor, você faz a sua contribuição, e vem participar junto com a gente, eu quero você, com o seu nome, ali ó, no dia 31 de agosto, torcendo, para que essa viagem, que você vai conhecer agora, seja a viagem dos seus sonhos, vai! Está chegando a hora! Dia 31 de agosto, dois benfeitores fiéis da Rede Vida, serão escolhidos para ganhar uma viagem maravilhosa, quer saber como participar? Ligue agora no 11 4200 8080, faça seu cadastro, e torne-se um benfeitor fiel, já imaginou viajar para a Itália, e conhecer cidades como Milão, Pádua, Bolonha, Assis, e até mesmo Vaticano? Demais, né? Tudo isso na companhia do diácono Lúcio Sesquim, vem viajar com a gente! E tem mais, você poderá visitar os mais belos santuários marianos da Europa, Fátima, em Portugal, e Lourdes, na França. A viagem já acontece em novembro, então, liga agora, 11 4200 8080, participe! Eu tô vendo direito, é isso não? 136 pessoas! Minha gente, 136 pessoas vieram, o programa tá só começando, eu quero agradecer a todos vocês. Olha, é o último mês, a sua oportunidade, se você já é benfeitor da Rede Vida, recebeu esse folheto aqui, que é o seu cupom, você vai fazer o seguinte, você vai até o dia 10, atenção, até o dia 10, deste mês de agosto, você vai fazer a sua contribuição, porque se você fizer a sua contribuição, olha aí, até o dia 10 do 8, você vai ter o seu nome, participando ali do dia 31 do grande sorteio. Mas eu quero que você venha. E se você diz assim, Tau Cid, eu não tenho esse boleto aqui, mas eu já sou cadastrado na Rede Vida, você vai numa lotérica, com esse número que vai aparecer agora, aqui ó, na tela da sua TV. Esse número aqui, você chega lá na lotérica e diz assim, olha, eu vim aqui fazer minha contribuição, 10-879-664, tira uma foto agora dessa tela da TV, anota esse número, porque com esse número você faz a sua contribuição. No momento que você fizer a sua contribuição, automaticamente o seu nome já está, na grande urna do dia 31 desse mês. Vai ser uma grande festa aqui na Rede Vida, porque dois benfeitores serão escolhidos, e eu quero que o seu nome esteja lá. Vamos fazer o seguinte? Mostra a última vez, porque eu acho que agora nós estamos beirando 140 pessoas. Vai, olha lá, 153 pessoas. 156 pessoas. Não dá tempo de eu terminar de falar, o número já muda. Então, não perca essa oportunidade. São os últimos dias, e eu quero o seu nome ali. Obrigado pela sua confiança, obrigado pelo seu carinho, e, olha, a vida sempre nos surpreende, né? E nos ensina aquilo que é certo. Pode ter certeza disso. Basta a gente estar atento, atenta aos sinais. Deus envia sinais. Quer ver só? Dá uma olhadinha nesse VT que eu vou apresentar agora. Muito engraçadinho, por sinal, mas, olha, a gente pode aprender até com os macaquinhos. Quer ver? Dá uma olhada. Vai lá. Dá uma olhadinha, né? E você precisa... E você precisa de uma UB, e você precisa de ajuda. Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call of my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah baby To see you again Winter, spring, summer, fall All you got to do is call And I'll be there Yeah, yeah, yeah You got a friend 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 Close your eyes and think of me And soon I will be there To brighten up Even your darkest night You just call out my name And you know wherever I am I'll come running Oh yeah, baby To see you again Winter, spring, summer, fall All you gotta do is call And I'll be there Yeah, yeah, yeah You've got a friend Né, bonitinho? Muito bonito. Aqui, ó, a Cíntia Maria Reis, da Alcides. Assiste o seu programa todas as madrugadas. Eu quero agradecer pelas bênçãos que tenho recebido. Deus no controle e Maria passando à frente. Que lindo isso. Cíntia, beijo no seu coração, meu anjo. Obrigado, viu? Pela sua audiência, obrigado pelo seu carinho. Quem me escreveu? Rosângela Silveira Cardoso. Eu só quero agradecer a você por toda a sua força e entusiasmo. Você nos passa diariamente, fortalecendo a nossa fé. Que Deus te abençoe, da Alcides, com muita saúde. Que nunca te falte nada. Forte abraço. Marcelo Evandro Pereira da Silva. Rosângela Silveira Cardoso de Olímpia, São Paulo. Cidade capital nacional do folclore. Obrigado a vocês. Muito obrigado. Marcelo e Rosângela. Ó, que bom saber que vocês estão aí. Que vocês estão torcendo. Que vocês estão desejando coisas boas pra mim. Quando, assim, a gente deseja coisas boas pros outros. Essas coisas boas começam a acontecer com a gente também. Você sabe, quando a gente vai, assim, tendo pensamentos que são positivos. Desejando o melhor para o outro. O perdão para o outro. O carinho de Deus pro outro. Isso tudo vai fazendo com que o coração da gente também vá recebendo cada vez mais bênçãos e graças. Obrigado por esse coração bonito que quer que aquilo de melhor aconteça com o outro. É porque vocês também são merecedores e coisas lindas também acontecem com vocês. E outras coisas lindas vão continuar acontecendo. Vamos para um caso que muita gente me escreve. E eu estou sempre atento. Como é que eu posso, assim, ajudar esse alguém que me escreveu e está vivendo um certo drama. Um drama intenso, forte. Está precisando de uma palavra. Vai lá. D'Aucides, preciso da sua ajuda. Caí no adultério. Tenho sentido vontade de me separar, mas vivo numa dúvida do que fazer. Tenho participado do seu programa e sentido muita paz. Mas, preciso me libertar desse adultério. Quero ser feliz com meu esposo. Só quero sua ajuda. Obrigada. Ok. Olha, vamos fazer o seguinte. A única coisa que você precisa fazer é fazer uma lavagem interior aí, né? Fazer uma boa confissão. Meu anjo, o mais difícil você já fez. Que é tomar consciência. Eu não quero isso para mim. Você vai procurar um sacerdote, um padre. Você é católica. Você vai procurar um padre, uma igreja. Vai dizer assim, padre, eu estou precisando é da misericórdia de Deus. Eu estou precisando é de conversão, de mudança de vida. O caminho do perdão é o mais importante. Agora, meu anjo, olha que graça, que beleza. Você abriu os olhos, viu uma realidade que muita gente tapa os olhos e fala, ah, acho que não está acontecendo. Ah, vamos deixar assim. Vamos ver o que acontece. E você percebeu o seu erro. Você não tem que, assim, D'Aucides, e agora? Eu adoro o que eu faço, peço separação. Ei, o mais lindo aconteceu no meio de toda essa dor de sofrimento. Você tomou consciência. Você disse, eu não quero isso para mim. Os próprios discípulos que seguiram Jesus não eram pessoas perfeitas. Não importa o seu pecado. O que importa é daqui para frente. Por isso, confesse, ouça o conselho do padre, busque recuperar o seu casamento, o seu matrimônio, restaure a sua família. E agora eu vou te dizer uma coisa. Às vezes isso acontece porque aos poucos a gente foi se distraindo. Aos poucos a gente foi deixando de lado aquela atenção ao outro, a vida familiar. E a gente foi se entusiasmando com tantas outras coisas que iludem. E agora você diz, D'Aucides, mas eu não quero isso para mim. Você não quer isso para você. Eu vou te dizer, se você não quer, meu anjo, a partir desse momento, seja bem-vindo à vida nova, à transformação, à mudança. Mas, D'Aucides, olha o que eu fiz. Não precisa ser orgulhado do que você fez. Mas, eu sei que, assim, aquilo que você fez é alguma coisa que, assim, mancha a história. E, sabe, é uma coisa que eu não quero para mim, eu não quero para você. Deus não quer para você. Ficar com um pé aqui e o outro lá. Perder a paz. Viver uma vida dupla. Não, eu quero que você olhe para os seus filhos e, assim, com aquela paz e serenidade de quem não tem nada a esconder. Que você olhe para o seu esposo com aquela paz e serenidade de quem não tem nada a esconder. Que você olhe para você mesma e não sinta vergonha. Nem da sua história, nem das coisas que você já fez. Mas, que esse ponto seja aquele alerta. Opa, eu sou frágil. Eu sou humano, humana. Opa, eu posso cair. Mas, eu não vou ficar no chão. Eu vou levantar minha cabeça e dizer, olha, a partir de agora muda. Meu anjo, você já tomou consciência. Você já tomou a decisão. Eu não quero mais isso para mim. Vai procurar essa confissão. Limpa esse coração. Volta. Mas, volta, assim, sabe, de coração aberto e dizendo, é daqui para frente. E Deus me perdoa de todos os meus pecados. E a palavra de Deus diz assim, Deus, quando perdoa, Ele esquece. Dê o perdão a você mesma. E, a partir desse momento, retome a sua vida familiar e recomece essa história, que é uma história de amor. Mas, que essa história de amor, com essa experiência, que não foi tão boa, né? Não foi nada boa. Mas, te ajude a ser mais de Deus e a ser mais dessa sua família. que te ajude nas quedas, a encontrar forças para ir para frente, para vencer os obstáculos e para se tornar mais forte, para não voltar a cair. Vai, minha filha, segue o seu caminho. A palavra de Deus é muito clara. Jesus olha para aquela mulher, pega em adultério em praça pública, Ele não diz para ela assim, ah, não foi nada, não, fique tranquilo. Não. Filha, levanta, vai, não peques mais, retoma a tua vida, filha. É isso que eu digo, usando as mesmas palavras do grande Mestre Jesus. Bye. Eu tenho que superar as minhas dores e suportar. Sei que tudo nesta terra vai passar, o que vai acontecer, o que pode acontecer comigo, eu não vou me preocupar com isso. Pois sei que há um lugar onde eu quero estar, adorando em união ao verdadeiro Deus que me tirou da escuredão. Tenho a esperança viva em meu coração, de no céu reencontrar os meus irmãos. Não haverá ódio ou rancor, mágoa ou dor, para sempre em santidade, em espírito e em verdade. Adorarei ao Rei dos Reis no primeiro amor. Vou viver para conhecer Tua face e Teu poder Que restaura e alimenta os corações Teu amor compartilhar Por onde eu quero estar, por onde eu quero estar, adorando em união ao verdadeiro Deus que me tirou da escuredão. Tenho a esperança viva em meu coração, de no céu reencontrar os meus irmãos. Não haverá ódio ou rancor, mágoa ou dor, para sempre em santidade, em espírito e em verdade. Adorarei ao Rei dos Reis no primeiro amor. A gente vive tempos de grande solidão, né? Você já percebeu a quantidade de aplicativos e sites de relacionamentos na internet? E também reaparecem o que agências de namoros, né? Histórias de quem se deu bem, encontrou uma alma gêmea, como costumam dizer, pessoas que se casaram. E tudo isso tem estimulado novas buscas. O mundo mudou, minha gente. E eu aqui não tenho a função de condenar ninguém. Porque eu conheço histórias felizes de pessoas que se conheceram pela internet. Se durante algum tempo se dizia assim, Oh, como isso? Um relacionamento que começa pela internet. Hoje eu conheço pessoas que estão bem, inclusive que já têm filhos, e se conheceram pela internet. É claro que o risco é sempre grande e aquelas recomendações de prudência continuam válidas. Tem até uma plataforma exclusiva para católicos, por exemplo, não sei se vocês conhecem. Mas não dá para a gente fechar os olhos sobre alguns aspectos desse comportamento. Vários casos de pessoas que sentem a grande solidão. Se sentem como mercadorias expostas numa rede social. Que vão ser avaliadas por alguém. E para isso, então, aquela preocupação de uma foto. Às vezes, até a pessoa nem coloca a foto dela. Porque tem vergonha daquilo que é. Daquilo que ela vê no espelho. Então, ela pega uma outra foto, coloca ali. Quem sabe, com o passar do tempo, vou enganando, enganando. Até, quem sabe, eu consigo depois me encontrar. E a pessoa vai ver que eu não sou aquela que chamou atenção nos inícios. Gente, eu li reportagens sobre pessoas que marcaram encontro com quem não conheciam. E foram vítimas de abuso, de roubo. Então, não dá para a gente dizer assim, ah, que coisa maravilhosa, só coisa boa. Não seja ingênuo. Eu conheço gente, por exemplo, que nos Estados Unidos se relacionava, brasileiro, nos Estados Unidos se relacionando com uma pessoa já com uma certa idade aqui. E ele foi extraindo dela um monte de coisas. E depois ela se voltou para mim e disse assim, o Dalcides, ela se chamava Sônia, acabou falecendo. Ela disse, Dalcides, está estranho, não? Ele pediu passagens, pediu isso, pediu aquilo, disse que a gente iria se encontrar. Ele veio ao Brasil. Só que ela ficou e eu estava com ela. Eu fui acompanhando porque eu falei, essa história não está cheirando bem. Essa história tem algum risco. Eu não vou deixar você, Sônia, ir sozinha. Imagina uma senhora com seus quase 70 anos e eu, ela e mais alguém ali naquele aeroporto. Ele não veio naquele voo que ele havia dito. Voltamos para casa e eu disse, está muito estranha, essa situação está muito estranha. E aí, então, no dia seguinte, ele disse, olha, eu tive que mudar de voo, desculpa aí, eu já estou aqui no Brasil. Ó, desculpa até, eu acho que não vai dar para a gente se encontrar. Então, ela ligou chorando para mim, dona Sônia. Dalcides, você não acredita o que aconteceu? Eu digo, pode falar, eu imagino o que aconteceu. É, ele foi para Campinas, foi para outro lugar, foi assim, e disse que não vai se encontrar comigo. Ele disse, Sônia, quem pagou a passagem dele? É, fui eu. Quem enviou isso, isso, aquilo para ele? É, fui eu. Quem acertou esses lugares onde ele vai ficar hospedado? É, fui eu. Você percebeu, Sônia, que isso te ajuda a abrir os olhos. Tem muita gente maldosa se utilizando das redes sociais, enganando, roubando, abusando, cometendo crimes, inclusive. Então, minha gente, quando eu li uma matéria como essa, no jornal El País, eu disse, eu tenho que levar esse alerta. Não sejamos ingênuos. Ao mesmo tempo, não sejamos preconceituosos. Porque histórias lindas de amor podem sim acontecer a partir do encontro pela internet. Mas, cuidado, histórias também dos maiores horrores podem acontecer a partir do desconhecido. Gente, temos que ter esse mesmo cuidado que a gente tem no dia a dia, nos encontros, no dia a dia de relacionamento com as pessoas. E que você, quando conhece alguém, vai com calma. Tem gente que está tão carente interiormente, que basta ver uma situação como essa, que parece ser promissora, já abre os braços, já se entrega totalmente. Cuidado, não seja ingênuo. Alguém que está me acompanhando agora estava precisando desse alerta. Alguma coisa parece que não está fechando, alguma coisa está estranha. Aquilo que você está recebendo de material, parece que as histórias são um pouco confusas. Mas, cuidado, você poderá estar sendo enganado ou enganada por aquilo que tem acontecido através do mau uso das redes sociais. Esse alerta que eu estou dando é porque me escreveram também contando dois relatos além deste, que eu tive a dor de presenciar. Eu contei aqui a história da dona Sônia, que agora já está lá nos céus. Uma mulher de coração muito linda, muito boa. Tocava piano, coisa linda. Mas, eu não posso deixar de dizer uma palavra para você, sabe? Porque tem sido uma preocupação. E como mais dois casos me escreveram dizendo ser vítimas dessa situação, eu quis trazer aqui essa reflexão hoje. Eu acho interessante, assim, você falar isso, importante. Mas também, dizer que também não são todos casos que são ruins. Estava comentando aqui com o Marcos, com os nossos amigos. A Amanda e o Eduardo, eles se conheceram por um bate-papo da Canção Nova. É isso, hein? E se conheceram e hoje estão casados, têm filhos. Assim, a gente tem que ter prudência. Tem que ter, tipo assim, uai, está tudo meio estranho, assim. Então, não se joga. Mas também se permita, porque hoje em dia é uma forma de existir, né? É isso aí. As redes sociais. O recado está bem dado. Eu disse assim, não seja preconceituoso. Como assim, ah, esse negócio de internet, só tem coisa ruim lá. Não, não, não. Tem gente boa na internet. Tem gente boa procurando relacionamento na internet. Agora, não seja ingênuo. Seja prudente. Jesus não falou isso? Sejam, assim, prudentes. E, ao mesmo tempo, sejam dóceis. Você vai saber se você precisa ser uma cobra ou se você pode ser como as pombas. Em alguns momentos, cobra. Em outros momentos, pomba. Esse é o conselho de Jesus. Que isso sirva também para o seu dia a dia. É isso? É isso. Boa. Tem alguém na linha para falar comigo? Quem é que vai falar comigo agora, Natanzinho? Quem que é? Carlota. Carlota, seja muito bem-vinda, meu anjo. Ai. Bom dia para você. Eu estava sonhando. Tem cinco meses que eu todo dia sento aqui na frente esperando ver se eu me chamava. Então, calma. Vamos começar direito. Calma. Ó, vou abrir os braços e quero te dar aquele abraço carinhoso mesmo. Mas é só para a Carlota agora, para ninguém mais. Carlota, esse abraço é só seu. Esperou cinco meses. Mas agora, esse abraço é com todo o amor, todo o carinho só para você, meu anjo. Muito obrigada. Amei. Muito obrigada mesmo. De coração. Que linda. De Uberlândia, Minas Gerais. Isso. Quer me contar a sua idade? A minha idade? Não, a idade, idade. 80. 80 anos. Seja muito bem-vinda. Ó, Carlota, me conta uma coisa. Você me acompanha mesmo? Nesses cinco meses, você me acompanha sempre? Todos os dias. Ei, tchau. Que linda, meu Deus. Muito obrigado pelo seu carinho. Eu acompanho assim só, ouço falar. Porque eu não tinha conseguido falar. Sei. Viu? Mas hoje conseguiu. Pronto. Hoje eu consegui. Eu já estou sabendo que é para colocar você e mais alguém da sua família. Acho que é seu irmão na oração. É isso? Isso. Eu tenho um irmão, não sei. Que nós dois combinava demais. Sabe? Tá. Que eu amo meus irmãos, amo a minha família. E acontece que de uma hora para a outra ele ficou com raiva, não fala comigo. E ele está com câncer. Eu peço a Deus que ele estará. Ele está com câncer esquisito, sabe? Sim. É saindo, aparecendo sangue nas pernas, no corpo, tudo. Sim. Escorrendo, Dalsí. O nome dele, como que é? Aguinaldo Duarte. Então nós vamos colocar... Ele mora em Manaus. Então nós vamos colocar o Aguinaldo na nossa oração. E eu fico imaginando a saudade que você tem, o desejo que você tem de fazer uma visita, não é isso? Eu não posso. Eu sei. Tem alguma outra pessoa, é sua irmã, que tem algum problema também de saúde? Tá, tá no hospital. Hoje nós mudamos ela de hospital. Tá. Ela tá com Alzheimer. Tá. Ela é mais velha do que eu. Entendi. Ela tem 90 anos. Tá. Então nós vamos rezar pelo Aguinaldo, nós vamos rezar pela sua irmã. É Wanda o nome dela, né? É. Wanda. Wanda. Então eu vou anotar no meu papelzinho aqui, porque nós vamos fazer uma oração juntos. Agora tem minha filha, Dalsí. Eu tenho uma casada e uma solteira. Engraçado, Dalsí, que essa menina tá solteira, bonita, uma menina bonita e tudo. Você acredita que ela nunca conseguiu um namorado bom? É... Que idade ela está? É tudo enrolado. Que idade ela está? Ela tem 55 anos. Tá. Entendi. Entendi. Vamos colocar ela também. Ela tem depressão? Ela tem depressão. Tá. Mas ela me ajuda demais. Ela é trabalhadora, honesta, caridosa, ajuda todo mundo. Porque eu tenho mania também de ajudar. Sem poder, mas eu faço alguma coisa e ajudo. Tá. Vamos nos colocar em oração agora. Você vai sentir uma paz muito grande. Ai. Nós vamos botar o Brasil inteiro rezando por você agora. Tem gente que tá lá em Manaus, tá rezando agora. Tem gente que tá lá no Rio Grande do Sul, tá rezando agora. Tem gente que está no Centro-Oeste, tem gente que tá no Nordeste. Meu marido, Tãozinho. Seu marido? Meu marido é magrinho, tá emagrecendo cada dia mais. Tá. Vamos colocar ele também. Eu tenho aqui, então, a Carlota, que é você. Tenho a Wanda, tenho o Agnaldo, tenho a Marley. É. E o seu marido? E o meu marido. Eu tenho um outro irmão também, Tadinho, mas ele até tá andando. Ele é meio... Ele tem problema mental, mas ele é assim, cardíaco. Tá. Mas eu ajudo a olhar ele também, sabe? Então, na minha casa, eu ajudo. Eu e minha filha, eu tenho uma filha casada, muito bem casada, graças a Deus. Tem uns netos maravilhosos. Então, se você tem uma filha casada, graças a Deus, netos maravilhosos, por que é que de vez em quando vem no seu coração a sensação de que nada dá certo pra você? Não sei. Vem, não vem? Não sei. É. Ó, eu sei. No seu coração, às vezes, vem esse pensamento. Nada dá certo pra mim. Então, eu queria que você soubesse o seguinte. Dá certo, sim. Tem coisas lindas que também acontecem na sua vida. Não é à toa que você tem netos maravilhosos. Que você tem, assim, tantos sinais da bondade e do carinho de Deus. Só que eu queria que hoje... O enxerro, Dalsy, maravilhoso. Isso, isso. Então, não... E essa outra, eu fico implicada, como foi que, né? Então, ó... Eu falo, meu Deus, se Deus e o livro faltaram uma hora pra outra, você vai ficar sozinha? Ah. Mas você tá percebendo que, no meio de dor, de sofrimento, também tem, assim, aquilo que é o conforto pra alma, pro coração. Mas... É, né? É. Por isso que você não pode falar assim, ah, nada dá certo pra mim. Não pode ficar pessimista, sabe? Achando, ah, comigo parece que nada dá certo, todas as coisas tão complicadas. Não, você tem dificuldade como qualquer pessoa e também tem coisas boas, positivas como qualquer pessoa. Hoje, nós vamos colocar tudo isso e oferecer tudo isso ao coração de Nossa Senhora. Você vai agora fazer uma oração comigo e eu vou botar o Brasil inteiro rezando. Vamos rezar juntos? Pode ser? Nós vamos rezar por você e depois uma música, assim, bonita, que eu quero que seja uma música, assim, que vai cuidar, ser um bálsamo no coração dela. Pode ser? Então, agora. Você vai agora comigo dizer assim. Eu ofereço... Eu ofereço... Ao coração de Nossa Senhora... Ao coração de Nossa Senhora... A minha vida... A minha vida... A vida da minha família... A vida da minha família... Eu ofereço... Eu ofereço... A vanda... A vanda... O Aguinaldo... O Aguinaldo... Marley... 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 Eu ofereço... Eu ofereço... Toda a minha vida... Toda a minha vida... Minhas conquistas... Minhas conquistas... Minhas dores... Minhas sofrimentos... Meus sofrimentos... Minhas vitórias... minhas vitórias e eu dou graças eu dou graças porque Jesus Jesus está cuidando de mim está cuidando de mim e daqueles todos que eu amo daqueles que todos eu amo coloca a mão no coração agora e diz assim comigo sagrado coração de Jesus sagrado coração de Jesus eu confio em vós eu confio em vós sagrado coração de Jesus sagrado coração de Jesus fazei o meu coração semelhante ao vós fazei o meu coração semelhante ao vós e agora eu vou colocar essa intenção esses pedidos que você me falou todos aqui na nossa caixinha de oração e juntos a gente vai rezar sim reza comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade o vosso reino assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal eu não vou mais deixar a mágoa e o rancor me pressionarei prefiro então ter paz do que ter razão já liberei o perdão fortalecido está o meu coração agora vou aguardar o que o meu Deus fará estou à espera de um milagre eu sei que o meu Jesus não chega tarde estou à espera de grandes mudanças e eu não abro mão dessa esperança eu creio em milagres minha vida é um milagre eu creio em milagres minha vida é um milagre Carlota essa canção diz que não vale a pena a gente guardar no nosso coração a mágoa o rancor que muitas vezes ou quase sempre todas as vezes é melhor ter paz do que ter razão então e também fala que nós precisamos liberar o perdão muitas vezes é a gente que erra mas muitas vezes é o outro que erra mas independente da situação vale a pena liberar o perdão tirar essa mágoa do coração porque muitas vezes o que falta para que o milagre de Deus aconteça na nossa vida é permitir que antes de tudo ele trabalhe no nosso coração ele faça primeiro a obra o grande milagre é transformar as nossas vidas que Deus faça um milagre na sua vida cante comigo essa canção já liberei o perdão fortalecido está o meu coração agora vou aguardar o que o meu Deus fará estou à espera de um milagre eu sei que o meu Jesus não não chega à tarde estou à espera de grandes mudanças e eu não abro mão dessa esperança eu creio em milagres eu creio minha vida é um milagre eu creio em milagre a nossa vida é um milagre é um milagre Obrigado.